E aí pessoal, segue agora o último vídeo chegando ao nosso destino final, que é Washington D.C. Pouso no aeroporto internacional de Washington Dulles, que tem a sigla IAD. E é lógico que próximo ao Washington D.C. existem outros dois aeroportos que servem a cidade, que é o BWI, que é o aeroporto internacional em Baltimore, e o DCA, que é o aeroporto para voos domésticos, o Ronald Reagan, que inclusive já gravei aqui no canal, então se possível dê uma olhada nos vídeos postados. Voltando, esse aeroporto ele fica mais ou menos a 32 quilômetros a oeste da capital do país, e é o principal hub da companhia aérea norte-americana United Airlines. Para quem pensa em vir direto de São Paulo até Washington D.C., poderá encontrar passagens pela United Airlines. E é lógico que outras companhias aéreas irão operar nessa cidade, saindo de São Paulo, somente através de conexões. Esse aeroporto ele foi inaugurado em 1960, mas é um dos mais modernos do país, inclusive ele é tão grande que possui metrô que interliga entre diversos terminais, com o qual eu farei um vídeo em separado. E só esse aeroporto ele ocupa em torno de 45 quilômetros quadrados, para ver o quão grande é o local. E agora, referente à imigração americana, foi até que tranquila. Eu vi que não é mais exigido o preenchimento daqueles formulários de aduana e de imigração. Uma vez que é realizado diretamente com o próprio agente de imigração. E é lógico que sempre dá aquela tensão durante a imigração, né? Porque o mais engraçado é que a cabine ao lado, uma fila que estava à minha direita, o cara estava rejeitando quase todo mundo, estava despachando quase todas as pessoas para a terrível salinha. Então, isso dá um pouco de apreensão, né? Mas, no meu caso, estava tranquilo. Mas você sabe que tudo pode acontecer, né? Quando chegou a minha vez, foram realizadas umas perguntas básicas, como de onde eu vim, para onde eu iria, para qual cidade eu iria permanecer, com quem, qual o motivo da viagem, qual a sua ocupação, ou se você tem algum trabalho, né? Quanto de dinheiro estaria trazendo, ou estaria gastando no país, se está trazendo algum alimento, ou bebida alcoólica dentro da bagagem. Então, sendo assim, negativo, assim, nessas respostas, ele libera, assim, e dá o serviço com o tempo de permanência, que, no meu caso, eles deram seis meses. Mas é lógico que não ia ficar seis meses, né? E é lógico, se você gaguejar nessas perguntas, não for seguro nas respostas, com certeza, eles vão te mandar para a salinha, para uma verificação mais detalhada. Não é nenhum terror, né? Não estou querendo, assim, deixar vocês com medo. Mas, se estiver bem seguro, tudo irá sair tranquilamente, tá? Então, estamos aqui, já pousamos, né? Dentro do aeroporto, já na taxiway. E já chegando próximo ao terminal. E o mais engraçado é que aqui existem uns terminal, meio que por fora, em que você entra dentro de um mega caminhão, e esse caminhão meio que te leva. Não é um ônibus, é um... Como é que fala? Você entra numa salinha, mas essa salinha, ele está em cima de um caminhão que te leva para os terminais fixos, né? Então, é uma coisa, assim, bem diferente. Eu não consegui gravar o vídeo sobre isso, mas... Talvez numa próxima oportunidade, eu irei mostrar isso. É basicamente isso. Acompanhe os próximos episódios que farei dos Estados Unidos. Para isso, inscreva-se no canal. Se o conteúdo foi útil, deixe seu like, compartilhe, que ajuda muito o canal. E valeu! Acompanhe os próximos vídeos. Acompanhe os próximos vídeos. Acompanhe os próximos vídeos. Tchau, tchau.